Nunca desista dos seus sonhos, porque todos nós temos nossos sonhos, nossas metas e objetivos a alcançar. Entretanto, precisamos focar naquilo que realmente queremos, e com grande determinação, com muita persistência e fé, acreditando que vamos atingir aquilo que tanto desejamos. Não é fácil, eu sei. As dificuldades que aparecem são muito grandes. Necessitamos de muita fé em Deus e em nós mesmos para ultrapassá-las com êxito. E coragem é essencial. Temos vários desafios a serem enfrentados e vencidos ao longo do caminho. O que não podemos, ou melhor, não devemos, em circunstância nenhuma, é desistir, temendo os obstáculos. Eles sempre surgem, para todos nós. Porém, com determinação e perseverança, superamos tudo o que vem com a intenção de nos fazer desistir do desejo que acalentamos de alcançarmos a vitória. É fato comprovado, que as pessoas que realizaram seus sonhos são aquelas que mais lutaram, enfrentando todo tipo de desafios, sem se deixarem intimidar, apesar das frustrações e das situações adversas que tiveram que encarar. São as mais variadas adversidades que surgem para nos fazer desistir, muitas vezes, a inveja de gente que se diz amiga, as dificuldades financeiras, nem todos nascem em berço de ouro, doenças também, etc, etc. Tudo isso são entraves que contribuem no sentido de recuarmos, desanimados e sem forças para prosseguir. Portanto, seja forte, guerreiro, lute a boa luta com vontade, cheio de fé e esperança na conquista do seu sonho. Sejamos aqueles que não andam na contramão da vida, sempre convictos de que só Deus pode nos fazer desistir de concretizar os nossos sonhos. Corramos atrás do que agrega valores, do que é bom para a nossa vida, em especial do que é edificante para nossos espíritos. Vamos manter distância de tudo que nos desequilibra, desestrutura e nos descompensa. Somos filhos de Deus e por Ele somos abençoados e protegidos. Não será pela má vontade alheia, pela cobiça, pela ambição e pela inveja de pessoas incautas que não iremos conquistar as nossas metas e tudo aquilo de bom que Deus traçou para nós. E não esqueçamos, tudo começa com um sonho, um sonho que vira realidade quando conquistado honestamente por nossos próprios méritos, esforço, trabalho e perseverança no bem. e aí e aí Obrigado.